Eles tentaram, mas agora é minha vez Manda o contrato e fecha tudo pra esse mês Se você quer ficar, vai ter que seguir minha lei Isso é compromisso, mal me viu, já te passei Buga de bugar e com ela depois das três Ela me pede um, eu levo logo dez Ficou fácil pra mim, posso ensinar pra vocês Vi meus inimigos chorando mais uma vez Tiro na testa, desse comédia Já tô meio cansado de tudo, mano Já tô meio cansado de tudo, mano Te aguardando lá em cima Me olha essa bunda em fina Soltando outra bomba na pista Mesmo que corra não tem saída Segura na minha mão, pede bis no meu som Te levo ali pro fundo, nem me importa Eu não escuro ou sou iluminação Te faço a enxergar V, V, S quer brilhar